Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Valkyrie Profile, e seguinte, antes de mais nada galera, não se esquece, se inscreve no canal favorito, a gente deixa o seu like, ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal, beleza? Beleza, seguinte, vamos partir para a segunda parte aí de Asgard Hill, e vamos enfrentar o Luke, é a próxima batalha agora, logo depois do save aqui, e o final do final A, tá? Muitas das vezes a gente joga esse jogo, a gente nunca consegue, geralmente eu muitas vezes fiz o final B, eu nem sabia que existia o final A desse jogo, então, tá aí, vamos lá, ah tá, é, considerações aqui, né, equipamento e tal, o que que acontece? É, Levantine, tá, eu botei o Power Bangle e o Angel Curie, tá galera? Botei isso aí, Power Bangle e o Angel Curie, Power Bangle e o Angel Curie, Magic Bangle e o Angel Curie, tá? É o que eu botei, o Angel Curie é bom que dá um, ajuda a gente, caso, ele tem risco de quebrar, mas eu botei ele aí, beleza? Eu não evolui os personagens, eu vim direto pra cá, tá? Isso uma jogatina normal, não fiz nada a mais, eu consigo chegar aqui no nível 50, e dá pra você chegar essa parte final aqui, tranquilo. E tá em Luke, galera, vamos ouvir. E aí, finalmente, apareceu, mas é muito tarde, Oden está fora e ninguém me pode parar agora! Especialmente não patéticos por Oden, como você mesmo. atendendo! Pelo menos a cara! Ah, por que você me poteiu tão? Simplesmente porque eu matei aquele humano? Ah, bem, agora é sua chance de lutar. Talvez então, você consegue ter paz. Beleza galera, essa primeira batalha aqui faz parte do script, a música também é diferente, ó. Beleza galera, não se esquecendo que nós temos um canal aí, o Clássicos Lendários, link na descrição, tá, não só do Clássicos Lendários, mas o link da galera toda aqui ajuda a gente aí, beleza? Então não se esquece de dar uma olhada nesse canal novo aí, esse canal comunitário nosso aí, beleza? Vamos lá, aqui eu vou só bater galera. Vou soltar logo a magia especial logo que vocês vão entender porquê, essa batalha aqui, ela é bem complicada, tá, bem complicada mesmo. Tá, ah, detalhe, tá aí também, estamos jogando Final Fantasy X, o Final Fantasy XII, a gente daqui a pouco vai começar a jogar, tá, e a Miss Team, tá aí caso você queira doar algum jogo, ou caso você queira simplesmente ser meu amigo, tá aí, tá. Temos também o Padrim, caso você queira aí, fique à vontade, o Padrim aí pra ajudar o canal. Beleza, tem várias recompensas lá galera, é um negócio muito legal mesmo, tá. E a galera às vezes não gosta que eu fale sobre o Padrim, mas é importante galera, com o YouTube hoje em dia, até pra poder se atualizar em relação a jogos e tal. Se você gosta do nosso canal, fica à vontade aí, beleza? Não tá só a Valquíria pra bater aqui, mas eu acho que não vai tirar dano nenhum, ó, dano nenhum que tira. Não se desespera, tá galera, não se desespera, fica tranquilo que vai dar bom. Vamos lá. Um detonado desse, por exemplo, que eu tô finalizando o Final A hoje, tá, ainda vai ser, vou fazer o Final B e vou fazer o Final C, tá. É, ó, as magias do cara, sinistra, só a magia sinistra. É um detonado bem complicado, entendeu, de ser feito, então, demanda bastante tempo. Então, nada mais justo de quem pode, quem pode, galera, contribuir, é legal. Agora vamos ouvir. É isso, é o melhor que você pode fazer? O que você disse? Você não pode usar seu poder full, porque seus amigos estão aqui. Oby morreu protetindo Freya, Lenin. O que você tem? Se você usar o poder verdadeiro dos teóricos divinos, o sangue dos heróis vai estar em suas próprias mãos. Eu vivo apenas por mim. Mesmo mantendo as teóricas sagradas, sua merda vai provar a ser a sua desesperada. A ele invoca uma destruição e vai destruir todos os lugares, na verdade. Tanto a Midgar, tanto o Vanir, todos os lugares, galera. Acho legal, né, se fizessem um Valkyrie Profile, esse número 1, agora. Se conseguisse refazer ele completo, a história é muito boa. Nessa época aqui, o gráfico já era bom, cara. Imaginem com a tecnologia de hoje, um jogo desse, meu irmão. É porque, infelizmente, é um jogo que não tem muita gente que conhece. É um jogo muito denso, né? É um jogo bem complicado, mas assim... Olha só, galera, como é bem cuidado esse jogo na época. As dublagens, né? Achei bem legal, bem legal mesmo. Ele não conseguiu matar ela, né? Sim, né, sim, isso é certo. Use todo o poder por si mesmo. Tente proteger os outros e você só garantirá sua própria morte. Não acesse o que euvo. Você e eu somos iguais. Filho da mãe, né? Você e eu somos iguais. Filho da mãe, né? Eu ouço eles. O que?! As vozes de todas as mãos vivas do Midgard. E eu sinto elas. Eu sinto toda a sua dor. O que?! O que é esse poder?! Que poder é esse?! A gente vai entender agora. Vamos lá. Presta bem atenção que é bem importante para a história, galera. O Dinheiro deus fraco. Deuses não evoluem, entretanto... O Odin era diferente. Porque ele era meio elfo. Beleza, ele era diferente. Isso é certo. Porque o sangue divino foi misturado com o Morro. Ele tem a capacidade de crescer, como nós humanos. De evoluir como humanos. Então, o que isso tem a ver com a Lenith, né? Ah, de que os homúnculos são feitos. Onde é que ele colocou a Lenith, né? Basicamente meio elfos. Se eu for a junção do Espírito Alme ao corpo, eu poderia ser um guarda? Quando ele fez a junção do Espírito Alme ao corpo, ele colocou num corpo que era basicamente elfo. Ou seja, por isso que ela evoluiu também. Entenderam? E olha o que ela faz. Muito legal essa parte. Ela deixa uma pena dela cair, ó. E ela adquire o poder da criação, galera. Olha só que legal. Todos os lugares devastados, olha o que ela faz. Tudo começa a voltar do jeito que era antes, ó. O poder que Odin teve, que foi o criador, agora tá com a Lenith. Por causa do Lizard. Ele acabou de alguma forma ajudando a ela e ela conseguiu evoluir o poder dela. Lizard, né? Olha que legal. Olha só. A música também. Orquestra, né? Muito bom. Caraca, muito legal, cara. Efeitos colaterais da fusão de Valkyria e um homúnculo. Você é uma seletora de almas. Seu poder não pode ser tão grande. Sim. Agora eu tenho o poder total. Boa sorte, Platina. Sim. O que é a poder da criação? Eu tenho que te destruir quando o mundo chegará a fim. Beleza, então parte pra dentro, meu parceiro. Impossível. Agora eu tenho o poder de defender tudo. O outro lado dela está dando o poder para proteger tudo o que existe. o que é a verdade. Beleza, agora vamos para a batalha, galera. Agora... Vamos para a batalha. Ah, refletiu. Tomou para ser. Seguinte. Vamos dar um Sap Guard nele. Com o Plo. Atenção da Valkyria. Ative o Plo. Você não pode comprar. Pegue o Plo. Ah. 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 Apoio! 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 Mais um listen, você vai mecer e tirar logo um dano bom dele. Manda ver Loretto! Rasga ele no meio, haha... Filho da mãe matou o Lucien! Celestial, stop. 5 mil, 6 mil, beleza. Vai mais um pouco. Mais um pouco. Vai chegar a metade pelo menos. Vamos acabar com o Kitechop e iriciando o coração. Divino assalto! Aqueles que a gente vai ocupar o que o Kitechop e arreendeu a qualidade do coração. ó, 7 mil 7 mil 7 mil Eu acho que se não me engano vai dar a terceira evolução da magia dela essa espada que ela que ela fez, vamos ver se isso é isso mesmo? É isso mesmo, aí, vai tirar quanto? Você só tem um pouco de sofrimento. Eu vou te dar um pouco de dano. Eu vou te dar um pouco de dano. Eu vou te dar um pouco de dano. Por que a poder de caixa, eu vou te dar um pouco! Tira um pouquinho em si. Beleza, mas não chegou nem a matar, não. Muito bom. Vamos lá. Se você quiser se proteger também, tá? Dá mais de guarda. Fica à vontade, tá? Vamos ver se a Elia consegue tirar um danozinho dele. Ela deu fate, então não deu pra botar ela no bolo do primeiro ataque, né? Vamos ver se vai tirar algum dano agora. Não sei se tira, se não tira. Vamos aproveitar o Zap Guard. Tirou um pouquinho. Tá quase morrendo. Muito bom. Eita, de novo. Tá apelando, hein? Tá apelando. Vamos lá. Beleza. Deu bom. Deu bom, hein? Tá apelando devagarzinho. Vamos lá. De novo. Eu quero que você tenha poder. Eu quero que você tenha poder. Vamos lá. Por enquanto, a gente tá aguentando. Por a poder do Spore. Apenas! Minha alma se enganou. Minha força se enganou. Minha força se enganou. Dreaded Dragon! Eu nunca me enganei o que você disse. Minha força se enganou. Eu não posso morrer aqui! Valkyrie! Não! 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 Então vamos assistir aí. Tem bastante coisa pra gente ver ainda. Se liga galera, tem muita coisa. Hum... Eu nunca entendi o que estava dentro do seu coração. Eu me pergunto se... Eu nunca vou poder entender você. Eu acho que você já está. Olha a Luciane. Também trouxe ele de volta. Ela tem o poder da criação. Luciane? Vamos lá? Hum... Safadinha. Beleza galera. Vai aparecer os créditos. Tá? Mas não vai embora. Que ainda tem uma parte final que é bem importante. Que dá... Uma... Faz uma ponte entre o Valkyrie e o Fai 2. É... Eu tenho muita vontade de fazer ele também. Porém não vai ser pra agora. Tá galera? Não vai ser pra agora. É um jogo também denso. Até mais. Muito mais coisas pra explicar. E eu joguei muito mais o Final Fantasy... O... Valkyrie 1 do que o Valkyrie 2. Tá? Então... Vamos dar um tempinho de Valkyrie. Né? Bom... Outra coisa. Agradecer muito a vocês. Por terem paciência. De ter esperado. Aí o primeiro... É... O detonado do Valkyrie né? Ter esperado pelo menos o primeiro final aí. Vou fazer já hoje mesmo galera. Ainda tenho tempo ainda. Assim. Hoje mesmo assim. Que eu vou fazer o vídeo. Evidentemente que não vai entrar hoje né? Vai entrar um pouco mais pra frente. Eu tô gravando... É... De três episódios pra cá. Num dia só. Aí eu vou... Tem um save ali. Antes. Eu vou retroceder. Vou fazer o final B. Provavelmente serão dois vídeos também. E... Vou tentar fazer o final C. O final C eu nunca fiz. Eu tenho que ver o que que eu preciso fazer pra fazer o final C. Eu sou sincero né? Eu não sei. Fiz o B. O A. Foi tranquilo. Final C. Acredito que eu não deva ser... Tão difícil não. Tá? Tem a Seraph Gate. É... Vou tentar fazê-la também. Tá? Pra ficar legal. Pra ficar bem completo. Falando de algumas coisas. Alguns locais. Algumas batalhas. E... Temos personagens lá pra pegar também. Temos que evoluir aí do nosso personagem. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Beleza? Agradecer muito a vocês de coração. Ainda não é o fim. Né? Ainda vai rolar mais Valkyrie Profile. Como eu falei com vocês no canal. Agradecer a paciência galera. A extrema paciência que vocês tiveram né? Que eu... Dei um tempo. Voltei. Voltei 3 vídeos. Depois dei um tempo de novo. Né? Então... É... Como eu falei. É um... Um detonado que demanda um pouco mais de... Tática. De treino na verdade. Tem que treinar um índio pra fazer. Né? Você tem que treiná-la. E isso... Demanda um pouquinho de tempo. Tá? É... Não é uma coisa que você... Por exemplo. Final Fantasy. É só... De repente você faz um... Um... Você bota o personagem pra... Na velocidade máxima. E você consegue evoluir o personagem mais rápido. Ele fica forte. Você consegue... Fazer mais facilmente. Aqui não galera. Aqui você tem que... É... É... Acabou uma dundia. E o... O monstro não dá respawn. Você tem que ir de novo. Tá? E todo final de período. De capítulo. Né? Eu eliminava os períodos. Eu não tirava pra evoluir o personagem. Né? É... Não sei o que eu tenho anterior. Eu ainda tenho... Salvo ainda. É... Se não me engano. No capítulo... No oitavo capítulo. No... Dezesseis. Se eu não me engano. Dá pra eu dar uma evoluídazinha. No personagem. Antes de eu ir pra Seraph Gate. Vou ver se eu consigo fazer isso. Tá? É... Mas eu vou fazer isso em off. Tá? E... Ah. No canal. Final Fantasy X. Tá rolando aí. Secret of Mana. Tá rolando aí. No canal. Tá? Valkyrie Profire. Ainda tá rolando. E... Que mais? Temos mais coisas aí pro futuro aí pra rolar. Galera. Muito obrigado de coração mesmo. A extrema paciência de vocês. Lembrando que ainda não é ao fim. Aguarde um pouquinho. Não de ligue. Tem uma parte muito legal aqui com... Um Bram. Se não me engano. Tem uma galera aqui que vai falar. E é bem importante galera. É bem importante mesmo. Que dá pra você entender um pouco mais da história. Ok? O que que eu tenho pra falar? Pra enrolar aí um pouquinho. Hehehe. Hehehe. É... Dizer que eu tô muito agradecido também. Com o pessoal que tá contribuindo lá com o Padrim. Uma galera boa lá. Contribuindo lá. É... Daqui a pouco eu vou começar a elaborar os... Os... Os sistemas lá pra... De recompensas né. Sistemas de recompensas. Pra vocês começarem. Não esquece galera. Se você tiver condição. Pô. Um real. Dez reais. Cinco reais. Tem vários valores lá. Contribua mensal. Poxa. Vai ajudar muito o canal. Eu preciso fazer um upgrade no meu computador também galera. Eu também preciso fazer. E... Infelizmente. Eu tenho família. Eu tenho dois filhos. E... Minha esposa. E tem... Minhas contas. E é bem complicado. Vamos lá. Vamos... Vamos ouvir esse finalzinho que é bem legal. Segura aí. Acabou não. Segura aí. Eu dei uma acelerada aqui tá galera. Então... Faz atenção. A polícia de jogo ha muda... Tem muito tempo. Oden há descoberto... E a Valkyria become sua ordem. Tem dia prometido. Uma terra prometida. Oden cai-a刚 e mais um novo grande. E sua eres de liberdade recémца dass elas nasceram todos. V alcista e north additional rumah. E assim, as forças do caos que governam tudo, são novamente set em motion. Eu coloco uma parte do Senhor da Criança em mão de minha mão. Mas a senhora de Nefelheim, Hel, não vai permanecer em silêncio. E aquele homem de Midgard, ele me preocupa. Muito bem, vamos lá para o abysse. Olha o Abrams aí. Silmeria, galera. Se eu não sacrificar o Filósofo da Criança, eu teria sido consumido na final flama do Orbe. Eu pagava um alto preço, mas a vida pode ser caro. Mas foi bastante interessante. A transformação da Valkyrie me ensinou tudo. Agora eu tenho a confiança de perceber os meus maiores sonhos e ambições. É muito doido e feliz, né? Eu ainda não estou controlado pela Valkyrie. Mesmo que ela tenha capturado minha alma de uma maneira diferente. Não sei. Acho que agora é assim galera Então é isso aí Muito obrigado de coração Valeu, um abraço